Olá pessoal, espero que estejam todos bem e vamos aprender a fazer um acessório que vende o ano inteiro para todos os públicos, apenas trocando o estilo de miçanguinhas dependendo do público que você quer alcançar. No dia de hoje a gente vai usar arrozinho de acrílico, essa pecinha aqui com furo passante que imita um cristal, miçangão e miçanguinha ou apenas miçangão ou só miçanguinha, vocês vão escolher o nylon 20 que tem um balanço bom ou 0,25, esse acabamento aqui chamado de tips, mas pode ser também um terminalzinho quadrado, quem sabe pequenininho. Esse outro item aqui que a gente chama de borrachinha de óculos e a mola, porque a gente vai fazer hoje um salva óculos, isso mesmo, suporte para óculos. Imaginem quantas combinações maravilhosas que a gente pode fazer com miçangão e acrílico, o acrílico pode ser balãozinho, arrozinho, quadradinho, olha só que tom lindo de azul, nossa, eu já imagino esse azul aqui com esse miçangão, hein? O miçangão é de cristal, né? Ele é de vidro e a outra pecinha é em acrílico, não fica pesado. Esse estilo aqui agrada a todos os públicos, o adulto principalmente, caso você vá fazer para criança ou para moçada que gosta de coisas mais descoladas, aí você pode ousar na criatividade, pode fazer de madeirinha com aquelas letras, pode colocar coraçãozinho, miçanguinhas de flor, essas coisas assim, cores neon também ficam bem legais. Só que hoje a gente vai fazer para um público que compra o ano inteiro, público adulto, né? Esse daqui vai ser feito na cor grafite, eu peguei o miçangão grafite e o arrozinho na cor cristal onyx, também meio acinzentado. E vamos começar então pegando um pedaço de nylon aí de cerca de um metro e meio, porque o comprimento final vai ficar cerca de 70 centímetros. E então eu passo as duas pontinhas para dentro do tips. E geralmente o tips é usado também com fix ball, só que eu peguei aqui para vocês a miçanguinha, porque ela serve muito bem, ó, você vai pegar a miçanguinha, vai dar um nó nela para ela ficar travando ali o furo do tips, porque a intenção é você fazer um acabamento que não escape, né? Você pode também dar vários nós, mas colocando uma miçanguinha ou um fix ball fica bem legal, ó. Esse acabamento é tipo uma ostrazinha que você vai fechar, ele é redondinho, já vem com uma saída para depois colocar uma argolinha. E vai ficar assim, ó. Está dado início, então, ao nosso salva óculos. E para isso a gente precisa da borrachinha que já vem pronta, assim, vende em lojas de montagem de bijuterias, também alguns armarinhos tem. Eu vou deixar aqui abaixo para vocês um link no primeiro comentário fixado que tem de borrachinha com essa mola e vem em cores neon, geralmente, mas pode ser que venham transparentes também, tá bom? E a gente vai fazer assim, ó, vai pegar uma argolinha de níquel, passar no tips, depois enganchar ali na borrachinha e depois vocês vão ver como é que faz para prender no óculos. A intenção aqui é a gente fazer algo que não seja complicado e por incrível que pareça, a maioria das pessoas gosta de comprar coisas básicas também. E aqui eu coloquei as duas pontinhas numa agulha e estou colocando ali praticamente o tamanho todinho da agulha de miçangão, que dá cerca de 10 a 12. O miçangão, ele tem os tamanhos diversificados, né, a não ser que seja Jablonex, né, uma marca que procura ter os tamanhos todos iguais. Ele tem os tamanhos, assim, desiguais. Um miçangão é menorzinho, outro é maior, então não adianta que eu falar de quantidade, né, porque pode colocar 10 e depois colocar mais 10 e não ficar do mesmo tamanho. Então eu fui me guiando aqui mais ou menos pelo tamanho da agulha. Eu cobri quase toda a agulha, dá cerca de uns dois dedinhos de miçangão, alternando sempre com a pecinha acrílica, que nesse caso aqui é o arrozinho. Então eu coloquei as duas pontinhas. O legal é você pegar o saquinho de miçangão, entornar assim numa tampinha, né, em alguma coisa plana que não escorregue, claro, né, tipo num pratinho, ou assim como eu coloquei numa tampinha, que aí facilita você ir colocando o miçangão, fazendo esse movimento aqui com a agulha, ó, e eles já vão entrando. E aí 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 Legal, não é mesmo? E o comprimento final, como eu falei com vocês, fica aí com cerca de 70 centímetros. Isso pode variar aí de 60 a 70 centímetros, mas a maioria das pessoas gosta de comprar com esse tamanho. E agora vamos finalizar o nosso salva óculos super básico, que agrada a todos os públicos, por ser, então, um estilo de acessório muito útil e bonitinho, vamos lá, vamos ver como que finaliza. Para finalizar, você vai passar as duas pontas do nylon dentro do tips, né, de fora para dentro, que a concavidade dele foi feita para esconder o nó, ó, aí eu passei a miçanguinha só de um ladinho do nylon, né, passei a miçanguinha em apenas um nylon, para depois, então, a gente dar uns três nozinhos e a miçanga ficando ali travada no meio. Em seguida é só cortar, queimar as pontinhas e proceder da mesma forma que a gente fez no começo, colocando a argolinha na borracha. Então, vamos lá, vamos lá. E aí 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 E então, ficamos assim, ó, agora vem a finalização, onde a gente coloca essa pecinha que é tipo uma mola na borrachinha, E aí 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 E aí